A gente não queria ficar hoje aqui só entre nós, a gente quis chamar mais uma pessoa que você certamente vai considerar muito especial, porque a regra, sabemos, é o quê? De quem que eu tô falando? Clara! Aê, Arnaldão! Bem-vindo! Que beleza! Parabéns pra vocês dois que estão fazendo um programa maravilhoso, e hoje mais ainda com o Galvão, o aniversário antes da semana. Olha aqui, Galvão, acabei de ligar pro Renato Ribeiro, nosso diretor, e pra Joana, pedindo um aumento de salário pra você. Eu nunca vi você trabalhar tanto nessa pandemia como você tá trabalhando agora. Você entra segunda, terça, quarta, quinta, sexta, grava off, grava isso, grava aquilo. Pô, você tá trabalhando lá do Sul, você foi na tua vinícola, gravou de lá o programa. O que 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 tá acontecendo? Eu acho que te fez bem, você tá mais jovem, tá trabalhando tanto que isso tá te fazendo ganhar dez anos. Eu tô em você do lado, Arnaldo. É que se ele tá sem você, então ele tem que trabalhar, do resto tá nada. Não, Arnaldo, vocês não têm ideia da falta que o Arnaldo me faz. Nós continuamos muito amigos, nós continuamos falando sempre, mas o Arnaldo faz falta, cara. Eu entro na cabine, tenho amizade muito grande com todas as pessoas que estão na cabine, mas eu sinto falta do Arnaldo, foram tantos anos, as nossas brincadeiras. O Arnaldo, como ele tava contando ontem... Ah, mas ontem foi... ontem bombou a internet. Bombou. Você também foi inventar que te ligaram do Vaticano? É claro. Você, Galvão... Galvão, até me ligaram, vários árbitros me ligaram, e eu, se eu der o telefone seu pra todos os juízes que me ligaram, tu tá perdido, porque ligou a gente lá de Natal, de Belém, e ligou... O de Londrina ligou, eu dei o teu telefone, porque o carequinho, o Heber Roberto Lopes, é teu protegido. Mas eu não consegui ligar. Então, eu anotei todos os recados. Mas teve uma hora que ligou a rádio do Vaticano. Quem que pode ser a rádio do Vaticano pra você? É o Papa. Aí eu falei, avisa o Papa que o Galvão não pode atender o Papa. Era o Papa. E eu falei ontem, na Esporte TV, e logo depois ligaram pra mim, mandaram mensagem. Vários sujeitos, Jair C, o Cacá, todos eles, o Caio. Falei, olha, maravilhosa essa do Papa, é verdade. O Papa mandou aqui uma mensagem. Depois eu te mostro. O Arnaldo é um contador de histórias, cara. A criatividade dele é uma coisa impressionante. Essa que ele disse, que ele ficava preocupado quando a gente ia no carro, que se eu tava muito tranquilo, que se eu tivesse muito tranquilo, não ia fazer uma boa transmissão. Só que ele queria falar que eu tava pilhado e me botou empilhado. Isso foi trairagem tua. Que você viu a matéria que o Tino fez, eu errei, mandei a gravação. Quando a Graça foi fazer uma... Ouvi, ela falou assim, Arnaldo, você errou aqui. Você falou empilhado e é pilhado. Mas eu já tinha mandado, foi empilhado. Ninguém notou. Aí eu contei pra você, aí você me corrigiu no ar. O Arnaldo falou empilhado. Passou, vai. Uma roupa é dessa? Levantou ou cortou, né? Claro. Você é um problema bem traíro. Eu conto as minhas... O Arnaldo, as pessoas achavam que a gente discutia, que a gente brigava. Nós temos uma amizade fraternal. É, mas o Boni, o Boni falava, o Boni falava, Arnaldo, a minha glória vai ser o dia que você der um soco no galvão. Falei, Boni, o dia que eu der, você vai me mandar embora, Boni. Porque ele, como telespectador, adorava a briga. E ele falou assim, dá um soco. Eu digo, não posso dar, que você viu o que der. Pô, dá uma confusão. Uma vez, briguei com o Sérgio Noronha no ar. Fui para o hotel. O Luiz Fernando me ligou uma hora da manhã me dando bronca, pô. Não dá, não dá. Mas, Luciano, brigar com o Sérgio Noronha, não pode brigar com o Sérgio Noronha. Ah, mas naquele dia... O Arnaldo é mais malandro que a malandragem. Ontem ele contou, você não sabe o que ele fez com o Falcão, no jogo do Brasil em Lyon. Só tinha um restaurante. Eu fui lá conversar com... Sabe, manja aquele francês, ou show aquele, francês mal-humorado. E fui lá para pedir para ele deixar o restaurante, deixar o restaurante aberto para a gente comer alguma coisa. E o Falcão não tinha aprontado alguma com o Arnaldo. E aí... É, foi o dia que ele tirou o papel. É, porque no Jornal Nacional eu falava, o Falcão comentava, ele chamava o Arnaldo, e o nome do juiz era difícil. Era egípcio? Eu sei, não sabe o que era. O show, diz o nome egípcio aí, pô. O Falcão escreveu... Al-Halui! Isso é fácil, era mais difícil. Aí o Falcão falou, Arnaldo, amigo, amigo, sou seu amigo. Ele falava assim. Então, eu vou para o lado da câmera e vou botar o papel aqui. Deixa eu pegar uma coisa escrita aqui. Vou pegar o papel aqui e vou ficar segurando. E como você diz, apita o jogo! Você lê ali o nome do cara. O Arnaldo ficou tranquilo. Aí o Falcão saiu, foi lá, foi para o lado da câmera, colocou o papel do lado da câmera. Eu chamei o Arnaldo, e o Arnaldo falou, apita o jogo! O Falcão fez assim no papel. Baixou o papel, largou o Arnaldo na mão, rapaz. Ao vivo do Jornal Nacional. O Arnaldo disse assim, apita o jogo, um juiz muito bom, que tem experiência, que fez um bom comentário do cara, mas o nome não falou. Não, vieram do Egito. Vieram do Egito. É, vieram do Egito. O nome não falou. Aí, chegamos lá. E no meu ouvido, o coordenador, estourou, estourou o tempo, estourou o tempo. Vieram do Egito. Aí, o que você disse o nome? Estourou o tempo, estourou o tempo. Não tem misericórdia, porque ele é malandro. Aí, fomos lá para o jantar, o senhor. E aí, chegamos lá, o Falcão, para variar, pediu um macarrão. Ele estava em milion, mas pediu um espaguete. Só pedia isso, só pedia isso. O Arnaldo falou assim, não, 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 hoje não quero comer, não. Não vou pedir comida. olha o que ele fez. Eu comi o sanduba lá nas salas da imprensa, que era de graça. É, nada, olha a maldade que ele fez. Quando a comida ia chegar, o Falcão falou, vou ao toalete, vou ao banheiro. A comida chegou, o Arnaldo comeu a comida do Falcão, o Falcão foi dormir com fome, cara. Não tinha nada para o Falcão comer. Não, a decepção dele, a cara dele. E cadê o teu prato? Eu digo, o cara não entendeu o que você pediu, trouxe o outro do Galvão. Macarrão e leão. Porque nem o prato. É muita história. Ele até hoje. Mas nos divertimos muito, cara, nos divertimos muito. Eu e Arnaldo nos divertimos demais. Eu não lembro, eu não sei, Galvão, se vocês lembram. Eu não sei se vocês lembram, Galvão e Arnaldo, de uma cena que eu sempre conto, que eu achei muito engraçada, a gente na Fonte Nova, na velha Fonte Nova, um jogo da seleção, e aí o Galvão e o Arnaldo na cabine, era uma cabine muito alta, assim, e alguém lá embaixo chamando o Arnaldo, falava, seu Arnaldo, seu Arnaldo, seu Arnaldo, o Arnaldo, não sei não, não sei o quê. Aí, seu Arnaldo, é o Galvão, ô Arnaldo, fala com o rapaz aí, o cara está te chamando com a maior educação, rapaz. Aí o Arnaldo, tá bom, mas tirou o fone, o retorno foi à frente da cabine, o que houve, o que é? Arnaldo, eu estou há 30 anos para dizer que você roubou o meu Bahia, que você é um ladrão. Lembram disso, não? Eu contei aqui, Arnaldo, eu contei aqui que a sua estreia de um jogo no Murumbi, um time de São Paulo, um time do Rio, e a torcida de São Paulo ficou com raiva da gente, o carro com a marca, e você saiu e o cara chutava o carro, e balançava o carro, e você disse assim, passei minha vida saindo de camburão do estádio, achei que isso tinha acabado, pelo jeito vai continuar a mesma coisa. Lembra desse dia, Arnaldo? Lembro. Você também contou quando você foi instrutor de árbitro lá no Peru, que o primeiro tempo foi uma guerra, Uruguai e Peru, a guerra, os chupitais dando pancadaria, o presidente da Recurso do Peru lá e tal, eu fiquei no meio do campo pra não ir no intervalo vestiário, que eu ia tomar cascudo, né? Aí o Luz Carlos Félix e o Romual no meio do campo comigo, e eu, e agora, como é que vai ser? Aí eu escuto o instrutor de arbitragem atrás de mim, tem que segurar o jogo, tem que apertar, não pode soltar o jogo, cuidado com a disciplina, não sei o quê. Quem é o instrutor? Senhor Galvão Buano. Estava permitindo uma cabinezinha, um caixote de madeira na lateral do papelão, um caixote de papelão. É, ele não conta, é o seguinte, valia a última vaga pra Copa do Mundo de hoje. Peru e Uruguai. O empate classificava o Peru. o Tim Elber e Pada Lima era o técnico da seleção peruana. E, trio brasileiro, o Arnaldo, o Romualdo e o Luiz Carlos Félix, novinho ainda, começando. Com uns 12, 15 minutos de jogo, teve um, uma coisa, o entreveiro na lateral e aí o... Do teu lado, do teu lado. Ele ficou com a bandeira ali, né? Pra chamar o Arnaldo. E o Arnaldo olhava e dava as costas pra ele. Olhava e dava as costas pra ele. Aí, uma hora que não teve jeito. Aí, o Arnaldo, o que que foi? Ele falou assim, o 5, deu um soco no 8 do Uruguai. O 5, era só o Chumpitaço, capitão do time, ídolo, ídolo máximo da seleção peruana. O Arnaldo falou pra ele, fica quieto, o cara abaixa essa bandeira aí, segue o jogo, segue o jogo, segue o jogo e vamos embora. E o Peru foi pra Copa do Mundo. Você ajudou o Peru a ir pra Copa do Mundo, Arnaldo. Quem ia ser o meu. Mas vem cá, foi em 81, foi em 77, foi pra Copa de 78, eu não me lembro o ano que foi. Eu não me lembro, você tava na... Vem, Galvão. Deu pane no equipamento. Eu tive um probleminha aqui. Mas tá escutando? Tá escutando a gente? Não, não tá escutando. Ele deixou de nos escutar. É, é. Ele não tá escutando. O fone dele acabou a bateria. É. Bota outro fone, bota outro fone. Já tá escutando agora? Já tá. Já voltou, já voltou. Já voltou. Mas vem, Galvão. Vai o show. O meu fone aqui, o bom, aqui, ó. Opa, Ah, pô, esse custou caro, hein? O meu é ligue-ligue, mas tudo bem. Aqui, você, foi eliminatório de 77 ou de 81? Você tá naquele papelão ali na beira do campo, pela Bandeirantes, com o Márcio Guedes. Você tá... Foi 81, foi pra eliminatório, pra Copa de 82. Mas você em 82 tava na Globo? 82 tava na Globo. Ah, é? Eu fui pra Globo em setembro de 81. Ah, porque em 82 nós trabalhamos juntos na Copa do Mundo de 82. É isso. A gente viajava juntos. A gente viajava juntos. Você me deu uma camisa linda na seleção da Gélia. Lembra disso? É. Lembra que nós fomos jantar depois com o Pelé, depois do jogo, e botamos o Pelé na frente, aí todo mundo ia atrás do Pelé e a gente entrava pelo lado? O Zorca. Saudoso o Zorca, irmão do Pelé, aí ele falou assim, tá difícil de entrar? A gente bota o Pelé na frente, que o Pelé, eles abrem a porta, a gente entra logo depois. Aí entra o Zorca, o Zorca, o Zorca, eu e o Zorca, e o Pelé abriu as portas pra gente ali. E um dia, sete horas da manhã, toco o telefone, eu atendo, eu dividi a mão. Por que sete? Dez horas da manhã, Dez. Dez horas da manhã, Jorca. O que que é? Sete do Brasil, dez na Europa. Que ideia, sete horas da manhã na Europa, nós estávamos dois na Europa? Então, era dez horas da manhã na Europa. Alô? Aí a voz do outro lado gritava assim, sou eu, sou eu, sou eu. era o Arnaldo que tinha acabado de receber a notícia de que seria o juiz da final da Copa do Mundo. E ele foi brilhante naquela final de Copa do Mundo. Arnaldo, Arnaldo, fala o senhor. Oi. Super obrigado pela participação tua aí. Se recordarem de viver aqui, a gente pode ficar a noite inteira, porque o Arnaldo e o Galvão juntos, então, são cinco programas, dez programas, não sei o quê. O Tino e o senhor, eu queria agradecer, porque ontem me convidaram para falar dez minutos. O Galvão falou nove e eu falei um. Hoje, os dez minutos, eu falei cinco e ele cinco. Está legal. Está melhorando. Está melhorando. A gente ajuda. Grande Arnaldo. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Beijo, tchau. Te cuida.